Boa caçada, hein? Boa caçada Boa caçada Boa caçada Boa caçada Boa caçada Boa! Boa! Olha a freita! Boa! Boa! Valeu! Boa! 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 . 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 Bora, comemora galera, bola do gol Perfeito, essa saída de bola tem que dar tiro para pegar o cara, não diminui, bora Bora, bora Pelador, pelador, sobe, pelador Barraldo! Boa, Dayan, linda! Boa, Xander! Vai para fora da 5 Vem, vem, vem Vem no meio Completo Freita, velhinha, velhinha Freita Ei, 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 ei Olha Vira lá, policia Vem, vem Subiu, olha aí Agora, agora Vem, vem, vem Vai, vai É ele que é o senhor, o senhor O Johan errou Boa, boa Boa! Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Continua para cá, continuam para cá Continua para cá, continuam para cá Dia 32 Vamo Boa, Vicente Boa, Vicente Boa, Vicente Obrigado. 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 Criâmbulo com o doce. Viu? Precisava daquele bote ali, hein? Criâmbulo com o doce. No caso, agora é pra citar, preto. Vamos. Não diminui. Bora, bora. Pachada. As bolas que estão chupando Gente, já sai mais fundo, desce um pouquinho Já sai acelerado Bora, bora, bora Começou o jogo com 4 bolas Não saiu, não saiu Saiu, não saiu Aqui é 3 mesmo Vai jogar Gol Linda Moury Linda 4. Rundo 4. Rundo 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Vamos, gordo! 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 Vai, vai, vai! Vamos, gordo! Vamos, gordo! Vai, vai, vai! Vamos, gordo! Vamos, gordo! Vamos, gordo! Vamos, gordo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, gordo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai . 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 Baixinha é meu, baixinha é meu 54, 38, 27 Porra! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vem, vem pelo lado, sai daí Vou ficar na esquerda aí Sobe! Sobe! Sobe agora Coisas Boa Boa Direito, direito, direito Viva! 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 Era a mão. 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 a mão. a mão. era 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 a mão. levantando. era a mão. 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 era a mão.